Tá, então vocês querem que eu explique como estão sendo as terapias? Isso, e aí depois você coloca pra gente as células todas. Tá, depois as... primeiro a terapia e depois a célula. Isso. Então, mãozinha paradinha. Tá. Vai lá. As terapias, elas estão sendo ótimas. O passional tá sendo legal, ótimo. Hiperbálica tá sendo legal, TMS também. As três terapias que eu tô fazendo estão sendo maravilhosas, eu tô gostando. Meu filho Bernardo, Vinícius, meu esposo Gustavo. Nós viemos a BEIQ pra fazer um tratamento com célula-tronco. O Bernardo, ele teve uma má formação na minha barriga. Eu tive uma gestação perfeita, né, infelizmente esse diagnóstico foi feito apenas aos nove meses de idade, através de uma ressonância magnética. Ele nasceu com os nervos óticos atrofiados, né, que é basicamente um nervo que liga a visão, que leva a visão, né, aos olhos. Então, esse nervo, ele atrofiou na minha barriga. Não tem uma explicação, segundo todos os médicos que a gente foi, inúmeros médicos, oftalmologistas, neurologistas. Sempre era a mesma resposta. Não se tem uma explicação. É uma doença, uma deficiência chamada hipoplasia do nervo óptico. Isso acontece em um a cada mil bebês recém-nascidos. Então, é... E não tem uma cura, não tem, segundo os médicos do Brasil, né, não tem o que fazer, não tem uma cirurgia. E a gente não tinha esperança nenhuma de um dia o Bernardo poder ter alguma melhoria na visão dele, até então. É, até que em um determinado dia nós estávamos navegando na internet e como a gente pesquisa, tudo que a gente pesquisa sempre vem aparecendo no feed, né, estava eu lá pesquisando sobre nervo óptico, enfim, e me veio a BAKE, né, tratamento com célula-tronco na Tailândia e na China. E aí a gente, opa, né, vamos se aprofundar mais nisso, vamos ver o que que, se realmente isso acontece, né. E aí a gente entrou no Instagram e encontrou muitos pais, eu comecei a, né, procurar no Instagram, os hashtags ali, e encontrei muitos pais que vieram, que trouxeram os filhos, fizeram o tratamento e tiveram bons resultados. Então, a nossa esperança, assim, que nunca tinha tido antes, é, né, acendeu aquela luzinha e aí a gente colocou isso em prática. Abriu uma campanha e graças a Deus conseguimos e estamos aqui. E como eu tive muitas referências, muitas famílias que vieram pra cá, fizeram tratamento, né, e tiveram bons resultados, melhorias, e falaram muito bem de tudo, do hospital, do tratamento que receberam aqui, com relação a basicamente tudo, eu estava tranquila. Mas, mesmo assim, né, a gente foi consultar com um oftalmologista que acompanhava o Bernardo desde bebê, e eles não tinham conhecimento desse tratamento, do hospital, das células-tronco em si, então a gente ficou até um pouco receoso, porque vindo de médico, médico que sempre acompanhou, né, o meu filho, a gente até pensou, será, né, que realmente não não tem a possibilidade, vamos se aprofundar mais, aí a gente, a gente viu que realmente tinha essas pessoas que vieram, e a gente acreditou nisso, pesquisamos, né, que não tinha nada que pudesse ser negativo, né, que o que poderia acontecer é simplesmente não funcionar, né, nada de desvantagem, simplesmente poderia não funcionar. E a gente seguiu com o propósito. E aí, a gente resolveu abrir uma campanha, né, abrir uma vaquinha no Instagram, pra poder arrecadar os valores, que no momento era um valor muito alto, né, pra nossa realidade financeira. Então, é, isso foi, assim, questão de virada de noite, eu dei um play no vídeo do Bernardo meia-noite, e no dia seguinte já estava viralizando, é, foi algo, sim, surpreendente, foi muito emocionante, porque a gente não esperava uma repercussão tão grande em tão pouco tempo, e dentro de nove dias a gente conseguiu todo o valor que precisava pro tratamento, né, e demais despesas aqui, e não só pra uma acompanhante, que até então era, né, o propósito de vir o Bernardo, ou eu, ou o Gustavo, e a gente conseguiu passar da meta, arrecadou o valor pra que todos viéssemos, né, a família toda, e isso foi, assim, pra mim, que eu tive uma preocupação muito grande com relação a isso, porque o Bernardo, ele tem diabetes tipo 1, né, ele precisa de insulina 24 horas por dia, é um monitoramento da glicose dele 24 horas, então eu fiquei bem preocupada, questão do voo, longe, né, se ia funcionar, então ter o apoio um do outro, estarmos juntos, né, nesse momento, pra nós foi, assim, uma conquista, uma vitória já, muito grande. Então, saímos de Joinville, no dia 29, na sexta-feira, 29 de março, então chegamos aqui em Bangkok, já estava ali na recepção, com o nome do Bernardo, né, uma plaquinha, então a gente saiu, já tinha uma pessoa aguardando, já nos direcionaram até a vã da Baking, nos trouxeram até o hotel que nós ficaríamos, porque chegamos num domingo, né, a gente optou por chegar um dia antes do início do tratamento, pra ter um tempo de descanso, porque uma viagem longa, né, com duas crianças, então a gente ficou, se acomodou no hotel, eles levaram até o hotel, tinha aguinha na van, tinha uma comidinha pras crianças, sem glúten, o Bernardo, ele é celíaco, então tinha ali um biscoitinho sem glúten pra ele, a gente chegou, assim, com o coração bem quentinho, com toda essa recepção. Então, começamos as terapias aqui, né, além de ter sido muito bem recepcionado, eu e o Bernardo, nós estamos num quarto aqui, o Gustavo e o Vinícius no hotel, que a Baking recomendou, né, a clínica recomendou aqui bem pertinho, então eles vêm aqui todos os dias, a gente tá sempre juntinho, né, o Bernardo faz as terapias todos os dias, a partir ali das nove, aí, cafezinho da manhã, né, Bê, cafezinho da manhã top, e ele fica super tranquilo em todas as terapias, ele adora fazer elas, as meninas, as terapeutas, as enfermeiras, sempre muito atenciosas, sempre muito queridas, a gente dá vontade de levá-las pro Brasil, elas são muito queridas mesmo, a gente tem todo suporte necessário aqui, com relação a exatamente tudo. O Gustavo, ele sabe um pouquinho do inglês, se virar um pouquinho, mas eu não, né, e como eu que ficaria o maior tempo aqui, isso é uma coisa que preocupava muito a gente, como vai ser a comunicação, né, inglês a gente meio que, mas o tailandês, né, como serão as enfermeiras, né, elas falarão, e chegando aqui, já tinha uma pessoa que é brasileira e que entende tudo e traduzia tudo pra gente, então, desde a primeira consulta com a nutricionista, depois com o médico, com as terapeutas, tudo, ele sempre estava do lado, traduzindo tudo, explicando tudo, não tive nenhum problema com isso, porque era uma preocupação grande, né, não deixa de ser, tu sai do Brasil e vem pra um país que tu nunca nem tinha pisado, ai, como que eu vou explicar, como que eu vou falar as coisas do Bernardo, como que eu vou, né, como vai ser? Então, eu não tive nenhum porcento de problema com isso, sempre ele do lado, traduzindo, explicando, ajudando, dando total apoio com relação a isso. A gente estava acordando em uma soneca, eu estava dormindo, e daí a mamãe foi fazer uma coisa, aí ela colocou o álbum no celular, e eu fui falando direita ou esquerda, direita ou esquerda, entendeu? Daí, quando eu falava direita, como o celular estava na direita, estava na esquerda, o celular estava na esquerda, eu falei esquerda, o celular estava na esquerda, e daí a mamãe fez testes de luz, e a gente descobriu que eu tinha a percepção da luz. Eu espero que quando a gente termine as aplicações, o resultado seja que eu estou vendo, que eu tenho a visão, que o nervo óptico esteja funcionando, e que todo o corpo, que todo o nervo óptico, todos eles estejam funcionando perfeitamente, e principalmente acreditar que tudo vai dar certo. Tendo em vista a experiência que a gente teve aqui desde a chegada até hoje, que a gente já terminou as seis aplicações, a gente vai ter mais duas extras, isso foi uma experiência fantástica, tanto pela oportunidade que o hospital nos deu de estar junto aqui, de conviver, participar das terapias, estar junto com o Bernardo, quanto com a oportunidade de conhecer o país também, a gente teve todo o suporte da equipe, com dicas de o que fazer, aonde ir, para interter, a gente está com o Vinícius aqui também, então assim, esse suporte da equipe foi fantástico, as pessoas são fantásticas, você sente que são pessoas felizes, que trabalham felizes, as enfermeiras, como a Cleise falou, dá vontade de carregar elas para o Brasil, porque são extremamente atenciosas e cuidadosas, o Bernardo teve todo o suporte que ele precisou na alimentação, nas terapias, com as aplicações, quando ele teve dor, como ele falou, foi ministrado remédio para diminuir a dor, foi ministrado remédio para ele relaxar, então foi tudo fantástico, a gente não tem nada que a gente tivesse que acrescentar e que ah, faltou isso ou teve aquilo. Antes da gente sair do Brasil, a gente tinha muito medo, né, porque os médicos acabavam falando que ah, cuidado, isso pode ser experimental e a gente percebeu que não, que é uma técnica que a BAKE desenvolve há muito tempo já, com muitas famílias, foram feitos muitos tratamentos, desde que a gente está aqui, a gente conviveu com pessoas do mundo inteiro, então assim, tem pessoas que vieram, né, aqui hoje no hospital tem da Itália, das Filipinas, enfim, tem pessoas do mundo todo, e isso nos deu muita confiança, porque a gente vê a credibilidade que a BAKE tem, não é um tratamento que ah, só brasileiros vão, ou que vai para testar, não é nada que está em teste. Apenas no Brasil, isso não é, né, ainda não é tão conhecido, ou estudado, ou aprofundado, né. Então, se você tem medo, ou se o seu médico diz que não é para você vir, venha, né, faça a campanha, ou se você tem recurso, venha, porque realmente vale a pena. O Bernardo não tinha nenhuma percepção à luz, ele não tinha essa percepção, e em três aplicações, no caso, que são duas por vez, em seis bolsas de célula, ele tem a percepção à luz. Isso, a gente está aqui hoje há 14, 12 dias? É, a gente está hoje, é o nosso 12º dia aqui. Então, assim, ele saiu de 12 dias, ele não tinha, e hoje ele tem a percepção à luz. Então, é simplesmente fantástico o resultado que isso pode ter. E uma outra questão é que as células, elas podem trabalhar por seis meses no corpo ainda, né. Então, assim, a gente tem muita fé de que ele ainda vai ter excelente resultado dessa primeira aplicação, e que futuramente, talvez a gente possa voltar a fazer novas aplicações. É, a mensagem que eu, o meu esposo, a nossa família, né, tem para deixar durante todo o nosso processo aqui na BAKE, é, não tenham medo. Não tenham medo, tenham fé, porque quando a gente coloca Deus na frente, tudo dá certo. É, muitas vezes as coisas não saem 100% como a gente quer, mas é como a gente precisa, como Deus quer, e acreditar, principalmente acreditar. O hospital é ótimo, as coisas aqui, as comidas são ótimas, tudo é bom, eles oferecem coisas coisas boas, as terapias são legais, e tudo é perfeito aqui. É, as coisas, cultura, e não precisam se preocupar. Se vocês fizerem o tratamento, vocês não vão se arrepender, não vão. porque isso, isso é, é um tratamento ótimo, para quem tem deficiência visual ou outras doenças, vai dar, né, vai dar em quem precisa, né, da aplicação, da célula, e é muito bom, porque a gente retorna as coisas que estão destruídas ao nosso corpo. A gente tem que sempre dar valor para as coisas que a gente tem. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Tchau.